Olá, eu sou a Daniela, tudo bem? E no vídeo de hoje vamos falar sobre as coisas que você deveria fazer todos os dias e que muitas das vezes nem damos importância para isso. Então, vem comigo agora? É sempre bom buscar a sua melhor versão. E isso pode ser prazeroso quando percebemos que pequenos detalhes podem modificar a nossa rotina e que também fazem uma baita diferença a longo prazo. Pois é, ter uma rotina que contribua para o nosso pessoal implica em pequenas mudanças no nosso dia a dia e são pequenos hábitos que juntos podemos transformar nossas vidas. Então, que tal começar sendo uma pessoa mais positiva? É isso mesmo, gente. Positiva. Afaste pensamentos negativos da sua cabeça e tente focar em coisas boas. Olhe no espelho e veja o quanto a sua vida é importante e o quanto você também é importante. E que você possa também agregar e contribuir sendo um ser humano do bem. Te garanto que quando você acredita em você mesmo, já é um grande começo. E é a partir daí que a transformação já começa a aparecer e a fazer toda a diferença. Vai por mim! Outra coisa bacana e que muitas das vezes não percebemos, que esgota muito a gente, cansa, né, gente? Muitas das vezes são as cobranças, o acelerador do nosso dia a dia, que é o nosso ditador. Ou seja, o nosso saudoso tempo, que reflete nas nossas atividades e que faz tudo se tornar um grande agente de tarefas. Aquelas super apressadas. O fazer tudo no desespero. Como se o amanhã fosse transformado em uma forma muito mais significativa e que não se pode esperar mais. E sempre pensando como vai ser amanhã. E daí surgem as grandes tarefas que temos que fazer tudo logo agora. Pois amanhã talvez não existirá mais. É tipo assim, é uma rotina escravizante, que nos limita a acreditar que não teremos mais outra chance de fazer de novo. Uma grande e pura ilusão, ao meu ver. Porque sempre estamos em busca de algo. E na falta de tempo para tudo, não damos importância às prioridades. Por isso, seja mais paciente. Não se cobre tanto. Viva e deixe viver. A carga já é pesada demais para se cobrar tanto. Vocês concordam comigo? Beba sua água em paz. Tome seu café. E sinta o aroma da bebida que você está bebendo. Observe as coisas simples ao seu redor. Porém, são valiosas. E elas estão ali do seu lado. E você às vezes resiste a não enxergá-las. Um dia de cada vez. Não tente dar um passo maior do que a perna. Comece aos poucos e introduza na sua rotina coisas que façam sentido para você. E não primeiro que façam sentido para os outros, para outras coisas. Que isso vai fazer de você uma pessoa vazia. Você vai sentir o vazio dentro de você. E vale a pena traçar o que você pretende buscar no seu dia. Então traça aquilo que você quer. E que tal começar a visualizar a importância diária dos seus objetivos? Porque isso ajudará você a não perder o foco dos seus verdadeiros objetivos. Do que você realmente quer. E isso te dará incentivo e motivação para continuar. Independente das dificuldades que com certeza sempre iremos encontrar. Porque a vida é assim. Um dia é fácil. Mas tem dia que as coisas são muito difíceis. Elas se tornam difíceis. É o nosso desafio. Mas nós somos fortes para enfrentar. E é assim que caminha a humanidade. Nós somos seres humanos. Nós somos imperfeitos. Nós erramos. Mas nós tentamos. Mas sempre persistentes. E que não desistimos nunca das lutas. Não é verdade? Dos sonhos. Do pão de cada dia. Do sustento. Da dignidade. E assim vai. Você concorda comigo? Fala aqui nos comentários para mim. Qual é a sua opinião? E vale darmos importância também, né gente? De que muitas coisas que acontecem em nosso dia a dia. Muitas das vezes estão relacionadas com o que iremos decidir. A vida é minha. A vida é sua. Por que então desistir de você mesmo? Nunca. Embora seja comum relacionarmos a administração do nosso tempo para o trabalho. Eu sei também que é importante. Mas a nossa vida pessoal também é muito importante. Afinal, da mesma forma que o nosso ambiente de trabalho merece atenção. Que nós temos que ter os nossos compromissos. O nosso compromisso com a casa, com nossos filhos, com a família. Com os amigos para escutá-los. Mas que tal termos compromissos com a gente? Escutar nosso coração. Porque aí começa a ter o cuidado. Passa a ter foco, né? Ao cuidar de si mesmo. Por outro lado, quando não damos conta de todos os nossos compromissos. Sentimos culpa e frustração, né gente? Por isso temos que nos desapegar a essa culpa que são desnecessárias. Porque o tempo vai passar. E amanhã ao acordar, vai começar tudo de novo. Por essa razão, a administração do tempo é fundamental. Se você quer conquistar bem-estar e saúde para você. Mas fazer com que realmente vai valer a pena. E vai ser produtivo para a sua vida. Então, por que não começar de uma forma diferente? Mude seu hábito. Estabeleça prioridades. Fuja da procrastinação. Enimine os ladrões do seu tempo. Que vão te roubar a paz e a tranquilidade. Crie incentivos para você. E cuide realmente de você. E se você determinou a realização de uma atividade. Mas ela ainda não é uma meta para um propósito maior para você. Talvez não seja algo que você tanto acha que pensa ou acredita ser. Entendeu? Às vezes não é. Vai com calma. E veja se agora realmente isso terá importância para você. Faça um trabalho de reflexão. E avalie se os seus afazeres estão alinhados ao que você acredita. E busca de verdade. E como eu falei antes. Foca nas prioridades. Você não precisa ser forte o tempo todo. Até porque ninguém é forte o tempo todo. Você vai cair. Vai chorar. Vai se decepcionar. Mas uma coisa eu te peço aqui. Eu tenho certeza. Não desista de você nunca. Se você não deu para fazer as coisas hoje. Faça amanhã. Faça de novo. Termina o que você ainda não acabou de fazer. Sabe? Deus nos ofereceu a maravilha da nossa vida. Viver com alegria, leveza e gratidão. Pensa nisso. Pensa nisso de verdade, gente. Um abraço para vocês. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo. Foi feito com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada por ter ficado aqui até agora, tá? Um beijo para vocês. Gratidão sempre. E paz no coração. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, que foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.